Fala pessoal, deixa eu mostrar uma curiosidade para vocês Peguei esse carro para um cliente meu Está vindo retirar agora, não é zero, T-Cross Essa é uma Highline 1.4 Que é a 250 TSI E aqui já tem o Nivus E do lado já tem uma T-Cross também Que serve como referência Ele parece ser mais, obviamente ele é mais baixo Mas parece ser mais largo Olha que carro, hein Olha a traseira desse carro, como ficou linda Autorização 200 TSI Que carro louco ficou O Nivus Esse aqui é um Highline Fala a verdade A Volkswagen realmente está com uma linha de quebrar Nossa, olha T-Cross eu já tive acesso Já andei Numa Comfortline Uma exatamente igual a essa Na 1.4 realmente eu não Esse é o mesmo motor do Golf 150 cavalos Cara, como ficou bonito Esse azul Que o cliente escolheu também É maravilhoso É um azul É um azul Perolizado E pena que Eu queria ter mostrado pra vocês Chegou o caminhão Olha como é que vem Como é que eles entregam pra gente Quando você é revendedor Que compra toda a responsabilidade Faz o desbloqueio do carro Faz Todos os procedimentos Todos os procedimentos Mas a parte de limpeza Lavagem Colocar tapete Tira plástico E tal Fica por conta do revendedor Quando a gente compra Direto Que fala Então logo mais tem vídeo Desse carro no canal Vou tentar Ver Ainda preciso levar pra loja Lavar Tirar esses plásticos Colocar esse filme A 20 L Olha o interior dela A 21 Parece que muda A mídia Isso aqui é um acabamento Parece em alto relevo Mas não é É só um Um adesivo Depois eu faço um vídeo mais Completo Cheiro de carro novo É outra história Já vem com tapete Bem legal Bem legal mesmo Realmente O Volkswagen está de parabéns Está com a linha de quebrar a banca Olha Aqui tem aquele sistema Você pode deixar o porta-mala Um pouco mais Fundo Ou Eita Com a mão só Será que eu vou conseguir? Não Olha Ajuda aqui Eu vou pôr na parte de cima Põe assim Isso Então você deixa ele mais raso Assim Nem se está dando para ver No sol Aí ele fica assim Você fica com essa parte Maior aqui Também muito legal Gostei Vamos olhar daqui Esse veio calçado com os Bridgton Turanza Que nem eu já disse Isso aqui é a versão Highline Contorção 1.4 Quatro cilindros turbo Bem legal Acabamento Poxou Está aí Mas agora aqui eu gostei mesmo Nossa senhora Como ficou lindo esse carro Assim ao vivo Essas lanternas aqui Ligando A tampa traseira Ficou muito show A versão Highline Já vem com aquele ACC Controle Automático adaptativo Volante É o volante novo Da Volkswagen Já vai indo? Já vou Beleza Vai lá Está com a chave aí Também Bridgton Legal Então está aí pessoal T-Cross Comfortline Essa com o motor 200 TSI É o que tem 20 kg de torque Esse T-Cross 250 TSI Também o motor do Golf E o Nivus Esse é o Highline Também com o motor 200 TSI Eu acho que só vai sair com o 200 TSI Acho que não vai sair com o 250 TSI Foi uma pena cara Porque chegou Está aqui no que eu estava falando Chegou um Passou um guincho aqui Um guincho não O reboque A carreta da montadora Vou botar o Start Navegação Porta aberta Passou um com cinza Parece aquele cinza nardo Maravilhoso Só na versão Highline Eu seria um sério candidato Pegar Um Nivus nessa cor Ficou lindo Lindo Não conseguiu A BMZ azul Vai tudo encapado Vai ter que tirar tudo Só que particularmente Gente Não gostei não Achei muito Com muito frufru Isso aqui Acabamento legal Aqui também Mas é show Gostei Gostei Serenidade de dados Quando a navegação Vários Agora tem que configurar o carro todo Então tá aí Então tá aí Só um vídeozinho rápido Isso aqui Vem desde o polo Cara Como eu acho isso feio Não gosto Acho que se fosse redondinho Se fosse redondinho mesmo Ia dar uma outra cara Ou deixasse ele quadradinho Aqui recortado Sei lá Antes de tal Beleza Agora que tive a oportunidade Eu faço um vídeo mais detalhe desse carro Forte abraço Valeu Tamo junto Sucesso Tchau Tchau Tchau